Durante a coletiva, o prefeito Eduardo Braide anunciou mudanças importantes. O pacote de medidas que faz parte da reforma administrativa deve ser implementada já nos próximos dias. Uma delas diz respeito à criação de uma secretaria, a da pessoa com deficiência, que deverá substituir uma outra secretaria que foi extinta. Nós estamos extinguindo a secretaria de relações parlamentares para criar a secretaria da pessoa com deficiência. Eduardo Braide também anunciou a criação da subprefeitura da zona rural de São Luís. Eu assumi o compromisso de criar uma única subprefeitura do nosso programa de governo, que foi a subprefeitura da zona rural. A gente sabe que já existe a subprefeitura do centro histórico, mas eu assumi o compromisso de criar uma única da zona rural. Por quê? Porque eu também assumi o compromisso de não aumentar despesas. Tudo aquilo que eu falei para vocês aqui de reforma administrativa, não há um centavo sequer de aumento de despesas da prefeitura. Na coletiva, o prefeito de São Luís afirmou que o planejamento nas áreas da saúde e educação ainda está sendo traçado e os detalhes só devem ser informados nos próximos dias. No último sábado, Eduardo Braide apresentou o esquema de imunização contra a Covid-19 e que deve ser executado na capital assim que a vacina estiver disponível. E ainda visitou as instalações do Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Com certeza nós iniciaremos o ano letivo por meio do sistema remoto. O Conselho Nacional de Educação autorizou que durante o ano de 2021 inteiro possa ser adotado um sistema híbrido ou um ou outro sistema. É claro que dialogando e discutindo com o Conselho Municipal de Educação para que aprove as novas diretrizes. Postos de vacinação que nós teremos em terminais de integração, em escolas públicas da rede municipal. Vamos fazer parceria com shopping centers também, a exemplo do que aconteceu na vacinação da H1N1. Vamos fazer também o sistema de drive-thru, já estamos escolhendo os locais onde a gente vai trabalhar com esse formato de vacinação. E mais do que isso, nós faremos as vacinações volantes também para os acamados, para aquelas pessoas que têm dificuldade de sair, alguma pessoa com deficiência que precise. Eduardo Braide também revelou que haverá um aumento no quantitativo de empresas que passarão a contar a partir de agora com a isenção da taxa de alvará de funcionamento. Essa medida tem como objetivo auxiliar os empresários para que possam continuar com seus negócios abertos nesse período de pandemia. Tchau!